Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tudo bom por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Olha que céu maravilhoso. Hoje é sexta-feira. Olha que lindeza que está o dia hoje. E hoje eu resolvi ligar a câmera e gravar para vocês um pouquinho do meu dia. Será um vlog muito curto, um vlog rápido, mas é só para deixar registrado como está sendo o meu dia hoje, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Bom dia, meninas, aqui do Instagram. Olha, estou dando acabamento nessa peça aqui. Acredito que eu finalizo ainda hoje. Se eu conseguir finalizar ainda hoje, eu volto aqui no Instagram para mostrar para vocês o resultado dessa lindeza, tá bom? Agora são 11h40 da manhã. Eu já estou finalizando essa peça. Daqui a pouco eu vou almoçar. E aí, você já almoçou hoje? Ah, lembrando, tem vídeo novo no meu canal, hein? Segue lá. Ana Palmeira e maratona todos os meus vídeos, tá bom? Beijo! Gente, eu mostrei aquele comecinho do vídeo para vocês. Esperei da meio-dia, meio-dia, falei, eu vou começar a me arrumar, que eu vou na lotérica para pagar os impostos aqui da casa, né? Os impostos, né? Aí, o que que acontece? Quando eu comecei a fazer minha sobrancelha, meu telefone tocou. A escola lá da minha sobrinha pegou e me ligou, me pediu para mim estar indo buscar ela, que ela estava com a garganta com dificuldade para engolir o alimento, que esse era o horário que ele estava alimentando as crianças. Aí, a garganta dela está infeccionando. Aí, eu já troquei de roupa, fui buscar minha sobrinha, já aproveitei que eu já estava trocando de roupa para mim sair, né? Falei, vou buscar minha sobrinha, passo na minha mãe e deixo ela lá. Foi isso que eu fiz. Isso foi meio-dia. Aí, o que que acontece? Fui para a lotérica, da lotérica, passei num depósito de construção, comprei uma lâmpada que tem um cômodo aqui da casa que está sem lâmpada. Acredito que vocês já devem estar sabendo. Quem me acompanha do comecinho do canal já perceberam que eu falei para vocês que eu tenho uma lâmpada do meu quarto, que ela não estava querendo funcionar, ela acendia quando queria e ela tinha que esquentar bem para ela poder firmar, né? Aí, não deu jeito. Ela aposentou de vez, então eu estou sem lâmpada já tem alguns dias. Aí, eu fui lá no depósito comprar. Já são duas horas da tarde, cheguei agora. Então, agora que eu vou começar a produzir conteúdos aqui para vocês, eu vou tirar a roupa do varal, vou dobrar, vou ver o que que é para passar. E quero passar um pano aqui no chão da cozinha. E vou preparar comida para o cachorro com medicação, porque ele não está muito legal não. Então, eu vou preparar uma medicação. Eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês a lâmpada que eu escolhi. Eu sempre compro lâmpadas fracas, né? Com a voltagem fraca. E agora que eu comecei a gravar para o canal, eu falei, não, eu não quero. Eu quero uma mais potente. Então, eu vou mostrar para vocês que é uma que eu tenho igual da cozinha, só que a da cozinha é mais forte. Eu não sei quanto que é a voltagem dela, mas eu sei que ela é mais forte pelo tamanho. Então, eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, pessoal, já são... Deixa eu dar um zoom aqui. Olha lá, já são duas horas da tarde. Esse relógio está um pouquinho adiantado. Aí, eu comprei essa lâmpada para botar no quarto. Eu vou ver se eu troco todas as lâmpadas da casa por essa daqui, para deixar a casa mais clarinha para gravar os vídeos. Eu escolhi essa aqui da voltagem 41. É, a menina disse que é 41. Agora, eu estou vendo isso aqui. Agora, eu me embananei. Não sei. Eu acho que é 40. Depois, eu vou dar uma olhada na nota. Aí, está a nota aqui. Eu tive um descontinho, porque eu comprei ela à vista. Ela ficou em 25,70 reais. Mas, o valor dela era esse aqui, ó. 28,54. Eu paguei à vista. Aí, ela ficou em 25. A da minha cozinha é um pouco maior que esta. Então, eu optei por ela, porque essa lâmpada tem uma qualidade muito boa. Ela é branca. Ela não é amarela. Eu gosto de lâmpadas brancas. Aí, a menina já até anotou aqui, ó. A data de hoje. Falou que tem validade de um ano. Então, pensei que ela não ia marcar nada, não. Também nem comentei nada. Pensei que por ela ser dessas grandes, não ia ter validade. Porque essas lâmpadas aqui têm uma durabilidade incrível. Essa aqui da minha cozinha, ela está comigo há dois anos. Nessa casa. Fora os tempos que eu tinha ela em outro cômodo. Ou na outra casa. Então, ela está há mais ou menos com 5, 6 anos já. Essa lâmpada da cozinha. Então, essas lâmpadas grandes, elas são muito boas por causa disso. A durabilidade delas é incrível. Então, eu vou... Eu vou guardar essa louça aqui da cozinha. Que eu lavei antes de sair. Que é a louça do almoço. Eu preparei almoço com o marido. E eu vou guardar. Enquanto isso, eu vou colocar meu telefone para ir carregando. Porque meu telefone está com menos de 50%. Então, eu vou colocar para carregar. Nossa, está tão cheiroso aqui na minha cozinha. Está cheirando esse maracujá. Hoje eu vou ver se eu faço um suco dele. Aí, enquanto isso, eu vou guardar na louça. Isso aqui é mexerica. Banana maçã, banana nanica. Vou colocar meu celular para carregar enquanto eu guardo essa louça. E vou preparar a comida para o cachorro com remédio. E já vou desocupar essas panelas aqui. Vou ver se eu desocupo agora. Vou ver se tem muito ou não. Tá bom? Enquanto isso, o celular vai carregando. Depois eu volto aqui para gravar mais um pouquinho do meu dia para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Aqui pessoal já tô com a roupa toda separada. Minha, do meu filho e do meu esposo A toalha de banho E os lençóis, tudo separadinho Agora eu vou guardar pra mim estar passando Nesse comecinho de semana Porque hoje é sexta-feira, dia 18 de março de 2022 Então, nesse final de semana, não quero pegar em roupa E já finalizei a minha cozinha Agora eu vou colocar um tapetinho aqui no chão Que eu ainda não coloquei Eu vou tirar ali do varal, eu vou estar colocando aqui E já vou finalizar esse vídeo, tá bom? Deixa eu só tirar os tapetes lá do varal Que eu já volto aqui pra encerrar o vídeo com vocês Prontinho, já coloquei os tapetes no lugar É os meus tapetinhos velhos de guerra Eu preciso me organizar mais Pra mim estar confeccionando mais modelos pra mim Porque eu sou crocheteira, mas eu não tenho muitos modelos O da cozinha eu decidi deixar esse aqui Ontem eu lavei roupa, eu tava pensando em tirar ele pra lavar Mas decidi deixar ele por aqui E minha cozinha se encerra o dia assim, ó São 3 e 15 da tarde Isso, 3 e 15 da tarde E vou encerrar minha cozinha assim, ó Toda arrumadinha Ó, meu tripé quebrou Eu comentei com vocês recentemente Aí eu comprei esse tripé vermelho pequenininho Pra mim estar encaixando no meu No meu tripé de 1,20m Pra mim poder estar gravando com vocês Só que ele também tá dando trabalho Eu já tô repreendendo Porque todas as coisas que eu tô focada em gravar Porque quando você decide algo O inimigo entra na frente pra tentar impedir Esse ring light começou a estragar as luzes Depois ele quebrou essa parte aqui Que ficava o arco dele Aí agora eu comprei esse tripé pequeno Esse tripé já tá querendo quebrar Ele fica balançando quando tá com o telefone O telefone é pesado pra ele Mas ele foi feito pra telefone Então é um inimigo que já tá tentando Me atrapalhar pra mim não crescer Aqui dentro da plataforma Eu já tô repreendendo esse mal Porque quando as coisas Tá pra dar certo Vai dar certo O inimigo ele sabe Ele entra na frente pra tentar impedir Minhas plantinhas tá todas aqui Tem que colocar uma água nelas E eu encerro assim, gente A minha cozinha E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram do meu vídeo Eu quero que vocês comentem assim, ó Olha, gente Se vocês gostaram do meu vídeo de hoje Eu quero que vocês coloquem Nos comentários assim Ana na arrumação Pra mim saber que você assistiu meu vídeo Até o final Pra mim saber que você assistiu o vídeo até aqui Gente, ó Um super beijo Muito obrigada pela sua companhia novamente aqui No meu canal Agora eu vou tomar um banho Vou guardar essas roupas Vou sentar ali pra fazer o crochê Pra terminar a encomenda da cliente Eu agradeço muito, muito, muito Você que comentou Que se inscreveu no meu canal E deixou muitos comentários Muitos emojis Muito obrigada Deus abençoe grandemente Cada uma de vocês Muito obrigada mesmo, tá? Eu aguardo vocês até o próximo vídeo Agora eu vou tomar um banhozinho Vou organizar ali pra me trabalhar Com o meu crochê E eu aguardo vocês no próximo vídeo Então vocês comentem aí embaixo Pra eu saber que vocês assistiram o vídeo até o final E se você é novo por aqui Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações De quando eu subir um vídeo Esse vídeo aqui eu não sei ainda Se vai no domingo Ou se vai na segunda-feira Tá bom? Então assim que um vídeo subir Você vai ser notificado Peço que você deixe o like E deixe muito comentário Tá bom? Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau gente